O Senhor é grande, ó Senhor, vossa bondade, que revelaste para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós temes, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Salva-me pela vossa compaixão, ó Senhor, ó Senhor, vossa bondade, que revelaste para aqueles que vos temes, aleluia, 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 eis a Virgem Maria, 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 Amém. 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 Ei, papai. Ei. Ae, papai. clipa de papai. Pirular. B 대iddler, bila a bear pra cá. Só que cheiroso? Deixou o que aí? Carlinhos em body cozin hit, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.